Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, parece que a coisa esquentou na Rússia de novo, mas vamos entender melhor. Um relatório apresentado pelo Banco Central da Rússia nesta semana sugere que o país deveria banir por completo as criptomoedas. A reportagem do portal CoinDesk afirma que a proposta foi feita por Elisaveta Danilova, diretora do Departamento de Estabilidade Financeiro do Banco da Rússia, em um relatório intitulado Criptomoedas, Tendências, Riscos e Medidas. A executiva apresentou o material durante uma entrevista coletiva online e o relatório diz que criptomoedas são voláteis e vastamente utilizadas para atividades criminosas. Além disso, aponta que a facilidade com que permitem a mobilidade dos ativos entre países dificulta o poder do Estado em implementar sua política monetária. As conclusões foram que a Rússia precisa de novas leis que consigam efetivamente banir as criptomoedas e as atividades relacionadas ao setor. Segundo a reportagem do veículo norte-americano, a executiva sugere que o banimento deve se aplicar para corretoras e plataformas P2P, onde os usuários fazem interação sem intermediários. A relação entre a Rússia e o mercado das criptomoedas tem sido difícil para dizer o mínimo. O país é o terceiro maior do mundo na mineração de Bitcoin, atrás dos Estados Unidos e do Cazaquistão, segundo as informações da Rutgers. Em 2020, a Rússia aprovou uma lei que reconhece legalmente criptomoedas como o Bitcoin, mas não permite que elas sejam usadas para comprar qualquer coisa. Vai entender, né? A terceira atualização da lei reconhece uma moeda digital como um agregado de dados eletrônicos capazes de serem aceitos como meio de pagamento e confere status legal, mas acrescenta que não pode ser usado ao mesmo tempo para pagar por bens e serviços. Em julho do ano passado, o governo da Rússia revelou que estava elaborando uma lei para permitir que os órgãos reguladores possam confiscar Bitcoin e outras criptomoedas que se tornarem fontes de renda do crime. Ainda em julho de 2021, o Banco Central da Rússia publicou um comunicado recomendando que as bolsas do país não negociem produtos financeiros baseados em criptomoedas, incluindo fundos de índices, os ETFs, lastreados em Bitcoin. Mas até então, não se falava em banimento. É, meus amigos, por enquanto ficamos só no aguardo dos próximos episódios dessa novela que, sem dúvidas, vai dar o que falar.